Ele tá me colocando aqui. Você tem feito? Ah, depois se adicionar ele é Roberto, é o professor mais bonito demais. Senta lá, meu filho! Senta lá, meu filho! Tá bravo? Não precisa entregar uma, vamos ver. Pra torcer pro nosso time! Nossa! Muito bom! Pei-z pra! Boa! Boa! Qua te! Boa! 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 Volta! 1! Vem vermelha! Samuel! Tuba! 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 Aplausos Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?